Hoje estou a fazer uma massa com pimenta, cebola, curgette, está tudo na sua horta. Aqui estou a fritar o pimenta, a cebola e a curgette. Aqui estou a fritar a brinjela, que deve ser frita em abundante óleo, para não absorver muito, em óleo bem quente, estou a metê-la ali a escorrer. E agora aqui tenho uns tomatinhos, vou parti-los. Aqui tenho também estes tomatinhos que foram escoados à horta hoje e vou parti-los e temperá-los com orégãos e com basílico e vou pôr-los na massa a cru. Vou fazer uma bela massa. Então, a cebola, o pimento e a curgette já estão fritos. E agora vou desligar o fogão. Vou juntar uma colherinha deste tempero que eu faço. Eu tenho um vídeo que o título é temperos, tempero para churrasco e não só. E vou juntar assim aqui. E vou mexer bem. Depois do fogão está desligado. Agora vou desligar, vou cozer a massa e tratar então dos pimentos, dos tomates. Não dos pimentos, dos pimentos já a questão. Então, nós para fazermos estes tomatinhos eu vou usá-los. Pode-se até fazer também uma salada. Mas eu vou depois pô-los em cru por cima da massa. E vou-vos dizer quais são os ingredientes. O basílico, ou seja, manjericão. Tenho aqui um raminho pequenino de orégãos. Tenho aqui umas pedrinhas de sal. Vou usar mesmo só uma pedrinha ou duas. Um fio de azeite. Os tomatinhos que acabei de apanhar na nossa horta. E, portanto, estes ingredientes também são ótimos. Ai, estes carros, põe-me louco. Estes ingredientes são ótimos também para fazer uma salada de tomate. Seja deste tomate cereja ou de outro qualquer. Fica muito bom. Então, isto faz muito rapidamente. Parto assim o tomate em quatro. Se quiserem, podem partir em dois. O meio só. Já lavei tudo. Já lavei o tomate. Já lavei o basílico. Então, aqui temos os tomates partidos. Agora agarramos assim nas folhas do basílico ou do manjericão. E fazemos isto assim. Com a mão. Grosseiramente. Deitamos umas pedrinhas de sal. Este sal é... É sal integral. É muito grosso. Por acima umas pedrinhas só. Este fica aqui. Um bocadinho de basílico. De oréguas. Quem não gostar pode pôr só o basílico ou só oréguas. Também fica ótimo. Um fio de azeite. Echamos. Echamos. Está ótimo. Perfeito. Isto agora já se podia comer assim. Uma salada ótima. Ou juntar aqui até bocadinhos de mozarela. Ou outro queijo qualquer. Até aquele queijo de... Um queijo de cabra. Agora isto é para por cima da nossa massa. Vou colocar a massa em abundante água salgada. Então, e aqui tenho as... Ai meu Deus. As berinjelas. O que é que eu vou fazer? Vou pôr também um bocadinho de oréguas. Assim por cima. Vou pôr um bocadinho de sal. Um bocadinho de pimenta. Um fiozinho de azeite justo. Mesmo assim só umas gotas. Porque as melanzanas... As berinjelas já foram fritas. Mexemos. Vou deitar aqui também umas gotinhas de vinagre balsámico. Isto é vinagre balsámico. Mesmo assim também umas gotinhas poucas. Então aqui temos as nossas berinjelas. Então, uma delícia. Podemos usá-las como um aperitivo. Podemos usá-las como eu vou usar em cima da massa. Podemos usá-las até como um acompanhamento. Eu vou usar... Então aqui temos aqui os tomatinhos. E as... As berinjelas. Vou deitar aqui também um dentinho de alho que estava a me esquecer. Está muito bom assim. Quem não gostar de alho, está muito bom sem o alho. Mas nós cá em casa gostamos muito do alho. E depois aqui na berinjela... Digamos que é a morte sua. Agora, como se diz aqui. Bom, a massa já está cozida. Agora vou acender de novo o fogo. Ou melhor, o lume. O fogão. E vou retirar esta massa daqui. Esta massa é massa integral. Por acaso. Que há dias que comprei. Estava em promoção. Vamos pôr assim aqui. E agora vou tirar assim aqui um bocadinho desta água. Vou deitar assim aqui. E vou mexer bem. Esta massa está praticamente pronta. Então, a ver que fica assim esta aguinha com cremezinho. Vamos pôr mais um pouco de água. E mexemos assim. Fica esta água bem cremosa. E agora vamos juntar o resto dos ingredientes. Isto é uma massa que é ótima também para os vegetarianos. Eu vou pôr queijo. Mas quem quiser pode não pôr. E fica ótimo. Vamos lá então. Então, agora vou pôr um bocadinho de parmesão. É gosto. Cada um põe aquilo que quiser. Vou juntar as nossas brinjelas. Vou-vos fazer aqui. Então, já juntei as brinjelas. E agora vou juntar o tomate. Eu, por exemplo, não gosto muito de tomate cru. Mas tem alguém que gosta. Estes carros. O que é que está a nossa massa pronta? Não é preciso carne. Não é preciso nada. É ótima. Quem quiser pode fazer uma massa cozer. Pôr só os tomatinhos. Fazer tipo uma salada de massa. Fica muito bom. Até com as brinjelas também. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Que eu usei para fazer esta massa. Espero que tenham gostado. Beijinhos. Tchau.